A engenheira agrônoma Zuleide atua na ONG Caatinga, em Uricuri, Pernambuco. O senhor Abdias é presidente da comunidade Clombola Lagoa Grande, em Santa Cruz do Piauí. Eles fazem parte dos 600 alunos distribuídos por cinco estados do Nordeste que estão participando da especialização em tecnologias de agricultura de baixo carbono, o TEC-ABC. A gente também vai tentar estar colocando, desenvolver essas práticas que em nossas instituições a gente ainda não tem. Então, essa aula prática vai ser muito útil para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento do trabalho no dia a dia, nas nossas instituições. É de grande avalia para as nossas comunidades, para o pessoal, nem tanto para as comunidades, mas os moradores vizinhos que vivem, às vezes trabalham diretamente com a roça, mas não estão sabendo trabalhar. Se aderir, fica habituado a fazer só aquele tipo de coisa. Após a primeira etapa com aulas teóricas na modalidade remota, as três turmas foram divididas em grupos menores de 70 a 80 pessoas, priorizando os que completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19. Cada estudante tem sempre um aprendizado para destacar dessas atividades. Para mim, essa experiência vem enriquecer ainda mais o meu currículo e dentro da rede das escolas famílias agrícolas, eu vou poder estar interagindo melhor com os estudantes, com os outros monitores, a respeito do potencial da fruticultura de sequeiro da nossa região. Além das aulas presenciais e práticas do curso, que aconteceram no espaço plural da Univasf em Juazeiro, os estudantes fizeram visitas técnicas a projetos realizados no Sisteminha e no campus Ciências Agrárias da Univasf. Também no Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, na Embrapa Semiárido em Petrolina e na Cooperativa de Agropecuária Familiar em Uauá, no Semiárido Baiano. De acordo com os professores, as aulas práticas e essas visitas técnicas são fundamentais para o aprendizado dos participantes. Nós estávamos esperando que a pandemia permitisse que todos estivessem vacinados e possamos adotar todos os protocolos de segurança para que a prática fosse executada na assistência técnica e na extensão rural. É fundamental que os agentes vejam, eles conversem com os agricultores, com os gestores. Eles conseguiram visualizar melhor aquilo que a gente abordava nas aulas. Me encontrava e dizia, professora, excelente, parece que eu estou vendo a aula. Então é outra consolidação, outra vivência que acrescenta bastante ao curso. Vejo nos olhos, no falar, no dizer deles que eles estão gostando e que com uma boa assimilação para ser reproduzido nos seus ambientes de trabalho. Essa especialização é a primeira do Brasil com essa proposta e é realizada pela Univasf e o Projeto Rural Sustentável Caatinga, executado pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. São parceiros o Ministério da Agricultura, o Fundo Internacional para o Clima do Governo do Reino Unido e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É uma obrigação da academia estar buscando as inovações, estar trabalhando em função das exigências do tempo e daquilo que o mundo está a requerer, que é exatamente produzir com baixo carbono, produzir sem agrotóxicos, produzir sem agroquímicos, para valorizar a vida, para valorizar a saúde e para valorizar, sobretudo, o planeta. Nós precisávamos de alguém que nos ajudasse a pensar o que seria essa tecnologia de baixa emissão de carbono no semiárido. E para isso a gente precisava fazer uma parceria com uma instituição acadêmica, que pudesse servir como uma espécie de rede dos pesquisadores que estão no semiárido, que pudesse acolhê-los e trabalhar com eles em uma parceria maior que a nossa. Então é uma parceria nova, pioneira, importante para nós e que eu acho que pode ter a Univast como um centro difusor dos conhecimentos que forem produzidos e gerados por esse projeto. Todos os alunos são pessoas que já atuam nos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Piauí e Sergipe, na função de ATER, ou seja, que prestam assistência técnica e desenvolvem atividades de extensão rural em suas comunidades ou organizações. O curso está previsto para terminar no início do ano que vem, e o objetivo é que cada um desses extensionistas esteja apto a ser multiplicador dos conhecimentos e das tecnologias de agricultura de baixa emissão de carbono, principalmente para os pequenos produtores e nas organizações onde eles atuam. Essa iniciativa pioneira de uma especialização na área da Azteca BC deixa um importante legado para o semiárido brasileiro. O tema também será incluído no currículo do mestrado profissional em extensão rural e no doutorado em agroecologia da Univast. É exatamente a possibilidade de socializar essas informações com o maior número de pessoas, e também pelo impacto importante que isso traz na formação dos nossos estudantes. Legenda Adriana Zanotto